O vídeo de hoje é uma sugestão da nossa seguidora Amarília Sartório. Tudo bom, Amarília? E o tema é Será a doença uma mensagem da alma? Eu vou começar dizendo um paradigma, um modelo, que é um modelo que eu acredito, é a minha visão sobre o que é que a gente está fazendo aqui nesse planeta, afinal de contas. Por trás dos temas que eu abordo aqui e das mensagens que eu quero passar, tem uma ideia muito forte. Essa ideia forte para mim é que todos nós, todos os seres humanos, somos seres com origem espiritual. Nós somos seres espirituais eternos e já perfeitos que decidem vir à matéria, vir à terra para viver uma experiência. Então eu tenho até uma meditação que eu tenho aqui no canal que diz assim Você é um ser espiritual eterno e perfeito, vivendo a experiência terrena. Só que para esse ser espiritual vir à terra, ele necessita de um invólucro. Ele necessita entrar dentro de uma matéria que seja compatível à matéria do planeta. Essa matéria que a gente vê é, entre vários invólucros, o seu corpo. Então a gente tem o corpo físico, que é bastante visível e fácil de entender, que a gente tem em comum com a matéria física do planeta. A matéria física do planeta é a terra. E por isso, na tradição antiga, na tradição judaico-cristã, diz assim Tu és pó e ao pó retornarás. Mas o pó que a gente retorna é só o corpo físico, que quando a gente abandona, se transforma em terra novamente. No entanto, a gente tem algo que anima esse corpo físico. E sem esse algo, a vida é impossível. Esse algo é a água. Então o elemento água do planeta participa da formação desse corpo físico. Por isso também, na tradição judaico-cristã, Deus fez o homem de barro, terra e água. Então a terra é o corpo físico e a água o anima, dá a vida para ele. Então a água corresponde ao elemento vital em cima do nosso corpo. A gente tem o físico e a vida, que sobrepõe o físico. Além disso, a gente vive a vida das emoções. E as emoções correspondem ao elemento ar. Como assim? A gente sempre ouve falar que as emoções têm a ver com a água. Sim, simbolicamente. Mas enquanto elemento alquímico, o elemento alquímico das nossas emoções é o ar. Porque a emoção passa por você. Às vezes a gente se apega a ela e fica curtindo aquela emoção muito tempo. Mas ela é o ar, ela passa. Por isso, às vezes a gente está bravo, às vezes não está. Às vezes a gente está amando, às vezes não está. É movimento como o ar. E em cima de tudo isso, a gente tem o fogo da mente. A mente que é capaz de construir e de destruir, assim como o fogo. Esses quatro elementos são os elementos do planeta Terra. Terra, água, ar e fogo. Que compõem os elementos dos invólucros que a gente usa, enquanto ser espiritual, para descer na Terra. Então a gente tem um corpo físico, um corpo de vitalidade, um corpo de emoções e um corpo de pensamentos. Um em cima do outro. Não como camadas de um bolo, mas um permeando o outro. O mais denso físico, na sequência a vitalidade, na sequência as emoções, na sequência os pensamentos. E quando a Marília pergunta, como sugestão do tema, será a doença uma mensagem da alma? Eu tenho aqui duas coisas que quero colocar. Uma é, se nós somos seres espirituais, eternos e perfeitos, vivendo a experiência terrena, tudo o que te acontece é uma experiência. E tudo o que te acontece é uma mensagem da alma. Eu tenho, acho que aqui no canal, se não no site spiritcoaching.com.br Eu tenho uns textos que eu escrevi, que foram 21 dias de magia. Que foi uma experiência que eu fiz, que durante 21 dias eu fiquei prestando atenção quais eram as mensagens do mundo espiritual para mim naquele dia. Na verdade, a minha visão é que a tua alma, ou o mundo espiritual, ou Deus, como você quiser chamar, está te trazendo mensagens todo o tempo, todo o momento. A gente sempre tem uma mensagem chegando e a doença não é diferente disso. Eu vou contar uma mensagenzinha só, que aconteceu comigo há pouco tempo. Eu estava num processo de sair de uma vida de muito trabalho, de muita dedicação ao trabalho. E cheguei à conclusão que isso não estava sendo muito saudável para mim, que eu devia dedicar mais tempo a outras coisas na minha vida, a outros aspectos da vida. Bom, um dia eu estava caminhando por uma praia. E, de repente, os meus pensamentos foram na direção do trabalho, de clientes que eu tinha que atender, de vídeos que eu tinha que filmar, etc. E na praia eu pisei numa abelha. E foi muito dolorido. Imagina pisar na abelha, uma ferroada bem na planta do pé. Tive que voltar para o carro mancando e tirar o ferrão da abelha da sola do meu pé. Pouco depois, chegando em casa, eu comecei a pensar nisso, né? O que tem a ver abelha na praia? E eu levar uma picada. Bom, acontece que o veneno da abelha é usado também para fazer um medicamento, uma homeopatia, que se chama apis melífica. E uma das aplicações de apis melífica, eu estudei, é para pessoas chamadas workaholic, viciadas em trabalho. A abelhinha que está sempre ocupada. Então, naquele momento, pisar numa abelha na praia, levar uma picada no meu pé, significou para mim, Kátia, presta atenção, que você está voltando para o padrão de só se preocupar com o trabalho. Entendeu? Então, sempre, todos os dias, existem mensagens que o mundo espiritual está te passando. Seja através de uma placa que você leu, alguém que falou com você, de repente, alguém mandou uma mensagem no Facebook que tem tudo a ver com o que você estava pensando, a gente recebe sinais do mundo espiritual absolutamente todo o tempo. Portanto, a doença não é uma coisa diferente. No entanto, como coach, eu gosto de olhar qual é a origem da doença. Onde que ela começou? E como a doença acontece, em geral, no aspecto físico, não é mesmo? Eu entendo que ela tem uma origem que, muitas vezes, não é física. Muitas vezes é. Então, para isso, eu chamo de causa-raiz. Qual é a causa-raiz dessa situação que você está vivendo, que está chamando de doença, dessa experiência? Pode ser uma causa-raiz física mesmo. Por quê? Porque a gente vive num mundo tão absurdamente intoxicado fisicamente, e a gente se alimenta de uma maneira tão sem consciência, muitas vezes, que acaba intoxicando demais o corpo. E ele, por intoxicação, adoece. Essa é uma causa-raiz física. Existe uma causa-raiz física também, por envenenamento, por agrotóxico, envenenamento por alguma coisa que você consumiu, alguma medicação, uma reação alérgica. São causas-raízes físicas. Mas existe a causa-raiz de vitalidade. Como assim? A gente não dá muita atenção à vitalidade, e a vida é presente no nosso planeta em todo lugar. Para a gente ter mais vitalidade, precisa estar em contato com a natureza. Tomar um banho de cachoeira, um banho de mar, fazer circular a energia no seu corpo. Receber alguma sessão de acupuntura, por exemplo. Tudo isso tem a ver com o corpo de vitalidade. E se a gente passa muito tempo sem contato com a natureza? Se a gente passa muito tempo na frente da TV, do monitor, do seu computador, no celular, no trabalho, no escritório, no ar-condicionado, a sua vitalidade diminui. E pode ser que essa doença tenha a causa-raiz em baixa vitalidade, que enfraquece o seu corpo e permite que a doença entre. A causa-raiz também pode ser emocional. Um trauma que você viveu e que ele vai, em algum momento, se manifestar fisicamente. Uma mulher que foi molestada enquanto criança pode desenvolver um câncer de ovário, por exemplo. E tantas outras situações. A falta de amor próprio, a tristeza, pode levar a algum problema respiratório. Mas a causa-raiz é emocional. E a causa-raiz pode ser também mental, no sentido de pensamentos. Se você pensa constantemente alguma coisa, o universo entende essa coisa como aquilo que você quer para a sua vida. Porque o universo, ou Deus, não julga se uma coisa é boa ou má. Julga apenas que aquilo se trata de uma experiência que você está pedindo. Então, se o teu pensamento é no sentido da dificuldade, da doença, da falta de saúde, o universo entende que é essa experiência que você pede e traz aquilo para você. Portanto, a causa-raiz pode ser física, energética, emocional, mental, ou, talvez, uma escolha da alma por aquela experiência. Porque ela é um ser espiritual que vai viver a experiência terrena. E pode escolher, da mesma forma que você escolhe que canal da televisão você vai assistir, você escolhe a experiência que vai ter. Sempre é uma mensagem. e a mensagem, no meu ponto de vista, é onde eu posso transformar, seja no físico, seja nas emoções, nos pensamentos, o que eu posso transformar em mim para tirar esse sofrimento e, ao mesmo tempo, me fazer uma pessoa mais aberta à espiritualidade, mais próxima da unidade de todas as coisas. portanto, o meu ponto de vista é que sim, a doença é uma mensagem da alma. Assim como tudo o que te acontece todos os dias. Muito obrigada por sua sugestão, Marília. Espero que outras pessoas venham com outras sugestões também, perguntas que vocês tenham. E se você está gostando aqui do nosso canal, pode se inscrever no canal e acionar o sininho de notificação para você ficar sabendo de todos os vídeos que a gente postar aqui. Estarei com você novamente na próxima quarta, às 10 da manhã.